E aí Vamo lá vamo lá hein, são dez voltas hein Cara eu fui de preoto Caros terror e pânico e furdunce total Vamo lá, furdunce? Três ali ó Eu quero... Ó tem que ser vicar aqui que não foi de ponto não hein Aí aí aí, isso quebra firma aí Não, não foi só eu Aí isso quebra firma aí Uá, eu também não fui de ponto Dez voltas, avó Oh damn Eu vou sair de trás desse caio Que ele pegou a arma Eita Caraca Que filho da mãe cara Fui detonado cara Ih, tu também matou meu pau Ah Douglas filho da mãe me matou Cara, corno Ele tava descontando a última Pimbo da mãe cara Cara, chuva Com Com GTA não dá não sei Não Com polícia não dá Não tem polícia ainda Tem polícia? Tem polícia Caralho Uiu, 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 uiu Acabou que é a polícia aí. Falou, barulho. Eita, tem menino só largando o quê? Largando o milho aqui na rua, hein? Ih, mano, meteu nitroso aqui, hein? Ah, barrigou a nós. Que louco, hein? Tô chegando, né? O milho já me varou, velho. Que mentira, velho. Ele me atravessou, tipo, cara. Acontece, acontece. Acontece. Oi, Douglas, tudo bem? Eita. Detornou o Douglas. Ele já acabou de explorar, velho. Ele merece. Me explodiu, filho da mãe. A polícia. Começou a polícia, hein? Pegar nitro. Pegar nitro. Aqui é uma maldição. Passa reto. Eita. Joguei o Douglas pra China. Ih, eu não peguei. Calma, Fireball. Eu tô na paz, porque eu não peguei. Caraca, eu tô rodando aqui, pô. Eita, o maluco foi lá pra baixo, cara. Quem foi? Foi todos, né? Maneiro saber que o Gênero está jogando um C4. Ah, eu passei pelo checkpoint varado. Não, eu vi você jogando bom. Agora vai. Pô, carro imbecil, cara. E ela ainda no chão, mas nem no chão. Caraca, eu vou ver o jogo. Cara, eu tô a 20 segundos de diferença do Fireball. Caraca, e eu tô... E eu tô... Eu tô de ponto, né, cara? E vou bom, vou bom. Cara, ele tá com ponto nem é turnado, né? Foi o último, cara. Sai a polícia, sai pro ponto. Tá até bom, velho. Tem cara que tá com ponto turnado aí e tá quase no último. Ó, João, no caso, tá com briolo, que é um carro melhor que o Panto e já tá quase no último. Tá interessado, né, velho? É. É o Fireball, mas o Fireball tá na sua frente. Eu mandei alguém pro saco aqui. Foi o Caio. O cara parado. Polícia, tudo bem. Sai, polícia. Polícia. Me ferrou, polícia, porra. Cara, tá cheio de polícia, velho. Olha, polícia. Tá cheio. Dá um inferno isso daqui. Eu vou segurar, que eu fiquei arrapando, cara. Tá, velho. Oi. Vai. Vamos ver. Nossa, eu buguei... Para a merda! Porra! Que ala! A polícia... A polícia me deu um totó ali que me explodiu. Ah, cara. Tá com ciência passando aqui, polícia. Ah, me explodiu, Fireball. Ops! Vingança. Vingança? 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 A vingança nunca é plena. Mata alma e venena. Mata alma e venena. Você me matou. Caraca, que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. Olha, a polícia ainda veio atirar ali. Nossa, eu rodei. Nossa, você é engenheiro. Para de me empurrar, viado. Pô, velho. Que pelo da mãe, velho. Olha lá, os dinos com a mãozinha pra fora. Ele vai jogar C4. Sim, agora eu tô com o C4 na mão. Olha lá, o Fireball. O Fireball, o Fireball, o que você esperou? Saiu da polícia. É, medrou. Mas quem me acertar, filha? Medrou. Ah, a polícia me bateu aqui. Filho da mãe da polícia, cara. O cara me deu um totózinho que me jogou. Está perto de mim. Eu não vou atirar. Ah, a polícia. A polícia fechou. Ah. 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 Não explodiu. Cara, eu vi a polícia como bomba. Puta merda. Deu ruim. Corre. Deu muito ruim pra dentro. Polícia, sai da frente, polícia. Sai da frente, desgraça. A polícia fechou, cara. A rua, cara. Sai, polícia. Sai, polícia. Polícia, sai. Polícia, sai. Polícia, sai, polícia. Que isso? Olha, a polícia fechou a rua. Ah, a polícia tá de zoeira, cara. Sai, polícia. Polícia, sai. Olha, a polícia parou na minha frente e tá freando, cara. Eu não consigo sair de trás da polícia, cara. Eu tô travado. Ah, a polícia tá de... Ah, a polícia tá de... Ah, a polícia tá de... Ah, a polícia tá de polícia, cara. O cara aqui, eu não consigo, cara. Cara, eu tô adorando a moral. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, a polícia tá aqui. Ah, quem é, cara? Eu vou, eu ganho a dor. Ah, filho da mãe, me despediu de novo. Eu não consigo, cara. Foi ruim? Ponyado. Nossa, se... Ah, mano, eu tô cansado também. Punk de a polícia, é porra puro, velho. Punk de a polícia. Punk de a polícia. Ah, cara, eu não consigo andar. Cara, eu não consigo andar. Deberra pouco demais, velho. Agora vai. Nossa, o que que tá acontecendo? Adeus, frota. Adeus, caralho. Eu não consigo nem andar. Vai, vai, vai. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. Eita, passei no meio do... Passei no meio. Caralho, te agradeço. Eu tive um bagulho de cada um, velho. Não, não, não. Desculpa aí, cara. Te mandei pra vala, foi mal. Ô, Fireball, foi tu que pegou o negócio lá? Ô, Rock? A Rock? Caceta. Ah, me explodiu, cara. Vai, Fireball. Olha aí, ó. Firechique. Firechique. Você está zoando, o pai da onda já tem ele. Caralho. Caralho, cara. O cara mandou isso pra trás. Não tá dando, cara. Tem um mosquito aí morrendo também. Ah, polícia, mano. Desculpa aí, cara. Nada pessoal. Nada pessoal, tá ligado? Isso é casual. Me explodiu. Me explodiu, cara. Ah, caralho. Eu estou em último, cara. Eu estou depois do cara que está parado. Nossa. Eu já rodei o cara. Tem um cara que está na frente, está disputando com ele, mano. Ele está no primeiro, eu estou na última posição. Eu consigo estar perdendo pra ele. O João está em segundo, cara. O Gênero só está ganhando o que está usando o C4. Sai o FBI, cara. O FBI está atingindo em mim, cara. Oi, está todo mundo usando o Mii no C4. Eu não usei o momento. Eu não sei o que é o que é o que é o que é o C4. Eu não sei o que é o C4 até agora, cara. Tem mal aí o Jonathan. Eu não usei porque eu não sei usar. Segundão. Ah, sim. Segundão? Eu estou na última aqui, eu não consigo andar, cara. Acho que furaram o meu pneu. Eu estou vendo para onde que eu estava. Eu estou sendo a polícia da A. A polícia está vindo fazer a dança do machista, cara. A dança do machista, como é que é? Não, não sei. Machiste? Agora eu vou, agora eu vou, não falha, não falha, sai a polícia. Vai. Não dá, cara, não dá. Não dá, cara, não dá. É o Caio. O cara tá até passado, tá? Ah, cara, eu tô sendo... Ah, eu tô sendo... Ah, não é possível, cara. Ah, eu tô meio nesse, cara. Essa coisa é uma missão, vai, cara. Ah, eu tô meio nesse, cara.